E aí queridos, tudo bem queridos, como é que vocês estão meu povo, o que que eu fiz aqui, o que que eu fiz, o pobre do cachorro, tudo bom queridos, ai que amor, nem sei de nada E aí gente, tudo bem com vocês, como é que vocês estão, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem, tô na paz, tá tudo tranquilo, graças a Deus, é aquilo né, toda fase de turbulência na nossa vida, uma hora passa, graças a Deus Hoje eu vim aqui gravar um Darico Responde pra vocês, faz muito tempo que eu não faço um, acho que tem mais de 2, 3 anos, que eu não faço um Darico Responde E hoje eu tô muito ansioso pra responder as perguntinhas que vocês me enviaram aqui na comunidade do Youtube, que eu postei uma fotinha lá bem bonicinha, vocês colocaram as perguntas lá e eu separei algumas pra responder pra vocês, tá bom? Tem muitas e muitas e muitas perguntas, mas eu só selecionei as que eu mais recebi, tá bom? Mas se você quiser que eu responda alguma pergunta em específico, deixa aqui nesse vídeo, tá bom? Comenta aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha e posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem, tá bom? Mas antes, já vem aqui embaixo desse seu likezinho, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, fique sabendo que vocês são muito bem-vindos, tá amorzinho? Fique sabendo que eu sou muito legal, tá? Sou muito divertido também, agora não pode parecer muito que eu tô com as minhas pernas quebradas, mas deixa só eu ficar de pé de novo pra vocês verem E me acompanhe nas minhas redes sociais também, tá bom? Que estaram aqui na descrição, então bora lá Primeira pergunta, como você se sente quando perguntam do seu acidente? Estou muito orgulhoso por você estar se recuperando bem, te amo Darico Um beijo e abriado pelo carinho Então galera, igual eu falei pra vocês em algum dos meus vídeos, uma hora essa história não vai ser só mais uma história triste da minha vida E sim uma história linda de muita superação E eu contei muito essa história E eu não me sinto fragilizado e nem me sinto incomodado de contar essa história Ultimamente eu tô tão sozinho que eu conto essa história pra mim mesma Então essa história fica aqui na minha cabeça, eu fico pensando sozinho, eu fico conversando comigo sozinho Eu vi o acidente inteiro, então eu fico com isso na minha cabeça, sabe? E eu quero contar pras pessoas, eu quero jogar pra fora esse peso que só eu tô carregando E é uma coisa dolorida também de saber que só você viu e presenciou todo o acidente E eu tô com cenas fortíssimas na minha cabeça, então quando alguém me pergunta Eu não fico assim, ai, vou ver se eu consigo Eu quero conseguir Porque é uma forma de eu desabafar É uma forma das pessoas entenderem o que eu tô passando um pouco, sabe? Toda vez que eu vou contar essa história pra amigo, pra família, pra qualquer pessoa Eu fico me tremendo muito É um pouco difícil de falar, mas eu não ligo de falar Vocês conseguem me entender? Só no hospital, na UTI, eu já contei essa história mais de 30 vezes Então uma hora você vai ficando confortável em relação a tais temas Próxima pergunta é do Cauã Um beijo, coreldo Como você se sente depois de tudo isso? É muita coisa pra cabeça? Você se sente culpado? Sim, meu povo, é muita coisa pra uma única só cabeça Que já não tava muito boa pra poder assimilar tudo isso Não é só sobre o acidente É o pós do acidente É a minha recuperação É o meu psicológico Então é muita coisa E não, galera, eu não me sinto culpado por nada Não me sinto culpado mesmo Mesmo algumas pessoas falando que eu sou culpado E querendo jogar esse fardo em cima de mim Eu não vou carregar esse fardo Porque é um fardo que eu não devo carregar E eu estou completamente em paz sobre isso As pessoas tentam jogar essa culpa em cima de mim Como se eu não tivesse quebrado um fio de cabelo Mas eu fui vítima tanto quanto E todos os outros que estavam no carro também foram Próxima pergunta é da Lela Lela, querida Sua vida mudou muito depois do acidente? Completamente, meu povo Minha vida mudou de ponta cabeça Tudo que eu nunca imaginei que eu iria passar Eu tô passando Vira e mexe Eu brinco de eu nunca com os meus amigos, né? E todo eu nunca tenho Eu nunca quebrei uma parte do meu corpo Eu nunca bebia Porque eu nunca tinha quebrado nada Agora eu vou beber a garrafão de vinho todinha Porque eu quebrei minhas duas pernas Nunca imaginei quebrar minhas duas pernas Nunca imaginei andar numa cadeira de roda Nunca imaginei parar numa vaga de cadeirante Nunca imaginei usar uma fila preferencial Eu não tenho os mesmos sonhos Eu não tenho mais as mesmas vontades Eu tô com diversos traumas Então assim, ela mudou completamente de um dia pra noite É quando a gente menos espera Porque quem diria que eu ia sair E tudo isso ia acontecer em minutos Mas tudo bem, galera Tudo é uma fase Tudo é um aprendizado E vai dar tudo certo Próxima pergunta Próxima pergunta é da Nayara Você consegue usar seus pertences Que você usou no dia do seu acidente Depois de tudo Ou você guarda para você de lembrança Então, meu povo Eu ainda não usei nenhuma roupa Que eu usei no acidente Mas com certeza A primeira vez que eu botar ela Eu vou ter uma sensação estranha Sabe? As únicas roupas que eu não vou poder usar De forma alguma São as roupas que foram rasgadas Lá na ambulância, né? Foram as minhas duas calças Que eu tava com duas calças naquele dia Eles me rasgaram todinho Meu povo Na noite mais fria do ano Fiquei toda reganhada lá na ambulância Frio da miséria As cuecas tudo velhas Toda desbeiçada Porque todo mundo fala, né? Quando você for sair Use uma cueca Ou uma calcinha bonita Porque se alguém for te socorrer Você já não vai passar vergonha Eu já nem pensei nisso As cuecas tudo velhas Sem os elásticos Uma vergonha Mas, ó Nem ligo mais A única coisa que sobrou Foi a minha blusa de gola alta Que eu tava usando Um sobretudo Que rasgaram ele todinho Aqui atrás Vou mandar costurar E o meu tênis E a minha luva E a meia Aí já foi tudo lavado Já tá tudo bonitinho Inclusive a minha luva Minha meia Eu lavei semana passada Não sei se eu deveria jogar no lixo Ou não Mas faz parte Amanda Almeida O acontecido te passou Alguma lição? Beijos Beijo, meu amor Com certeza, gata Esse acidente me passou Mais lição Do que na escola O tanto que eu aprendi Com esse acidente Galera Não tá escrito Aprendi muito E tô aprendendo até hoje E vou continuar aprendendo Com ele pro resto da minha vida Porque todas as situações Da nossa vida A gente tem que tirar De aprendizado alguma coisa Nem que seja uma mísera coisa Mas a gente tem que tirar De aprendizado É isso que faz a gente crescer É isso que faz a gente Amadurecer de verdade Como ser humano Porque não foi só o ocorrido Não foi só o carro Ter batido E sim Tem outras coisas Que ocasionaram Pra isso ter acontecido O particular de cada um O destino de cada um Então isso me ensinou De uma forma Que assim Surreal Com certeza foi uma das provas Que Deus me mostrou De que ele tá presente Na minha vida sempre Póxima pergunta É do Gustavo Rossi Querendo Tio, ó o auge Eu tirei print com meu celular E tirei foto com a câmera Pra mim poder ler Meu computador quebrou Eu sempre gravo com a câmera Mas agora eu tenho que gravar Com meu celular Palhaçada, né? A pergunta do Gustavo foi Qual foi a primeira reação Da sua família? Meu povo A minha família ficou assim Devastada O meu pai então Amou Nem se fala Porque é uma coisa Que a gente nunca imagina acontecer E acontecer do jeito que aconteceu Assustou assim, galera Todo mundo, sabe? O meu pai, galera Ele ficou assim Sem chão Pessoas conhecidas minhas Foram no local do acidente E viram o meu pai assim, ó Como é que ele tava? Acho que ele tava com a mão na boca Assim, ó Completamente em choque Sabe? Meu pai tava assim Em choque Paralisado Porque qualquer pessoa Que chegasse ao local do acidente A galera Não imaginaria que tinha Alguém vivo ainda Porque o estado do carro Tava muito feio Então você imagina Meu pai já perdeu a minha mãe Né? A esposa dele Aí passou pela cabeça dele também De perder um filho Meu povo Assim, meu pai ficou Completamente devastado Fora o resto da minha família Minhas primas Minhas tias Nossa Minha irmã aqui em casa Louca Minha outra irmã Tinha acabado de parir Todo mundo ficou em choque Minha irmã ficou completamente em choque Principalmente depois que ela ligou Pro meu pai Ele falou pra ela Filha, tô aqui E o acidente foi bem feio Foi muito feio Só rezar E pedir pra Deus Porque o acidente foi feio A Tainá aqui em casa Já ficou pensando Meu Deus O Pedro morreu Que não sei o quê Inclusive até hoje Tem gente que acha que eu tô morta Vocês acreditam? Pois é Próxima pergunta Foi da Maria Xavier Beijo, criada Como e quem te salvou do acidente? Meu povo Em primeiro lugar Com certeza foi Deus Né A minha mãe Que tá me cuidando E me protegendo De onde que ela esteja Eu tenho certeza disso Fora toda a equipe de resgate, galera Tinha dois caminhões de bombeiro Tinha cinco ambulâncias E tinha mais de cinco carros De polícia lá Ficou assim, meu povo Tragédia mesmo, sabe Os corpos de mombeira Ajudaram a gente a sair A galera da ambulância Também ajudou a gente a sair Teve muita ajuda, galera Muita ajuda mesmo Acho que tinha mais de dez pessoas Ali Olhando o carro Ajudando a gente a sair do carro Tinha bastante gente mesmo Próxima pergunta É da Beatriz Oliveira Beijo, querida Como é que foi o acidente? O que você sentiu? Deu tempo de se salvar? Meu povo Você tem uma coisa Que não deu tempo de fazer Foi me salvar Tinha que acontecer E era pra acontecer Meu povo Foi muito rápido É muito rápido O que aconteceu Vi, pisquei Peidei O carro bateu Mas eu consigo lembrar De cada cena Assim, ó Perfeitamente Na minha cabeça Eu só senti muito medo Muito desespero Porque eu nunca tinha sofrido Um acidente de carro Nunca E vocês sabem, né? Que eu fiquei lúcido O acidente inteiro Eu não desmaiei Eu fiquei acordada Então eu vi completamente tudo Senti desesperado Eu... Pra mim aquilo era o fim Sabe? Porque antes do carro Bater por completo no poste Ele teve um trajeto E esse trajeto Meu povo Nossa, eu não sei explicar O que que eu senti Só sei que eu senti Muito desespero Muito medo Você sente um impacto Muito forte Você sente que não tá bem Você sente que uma tragédia Tá acontecendo com você, sabe? Você não sabe como reagir Ainda mais que a gente Nunca acha que vai acontecer Quando acontece Você não consegue acreditar De que aquilo é verdade Aí eu lá dentro do carro Sangrando Todo ensanguentado Começava o povo Ir lá no carro Olhar Você tá bem, irmão? O que que tá acontecendo? Calma, vai dar tudo certo Meu, eu Aí começava a chegar A ambulância Começava a chegar o bombeiro E eu só assim Dentro do carro Meu Deus Isso não tá acontecendo Pelo amor de Deus Eu não acredito O que que eu tô fazendo aqui? Sabe? Você tenta se provar De alguma forma De que aquilo não é verdade Você pisca o olho Assim Eu fiquei piscando o olho Falei, mano Isso é sonho Isso é sonho E não era um sonho Era um pesadelo Próxima pergunta É do Gutenberg Araújo Você acha que vai conseguir Superar o trauma Que você sofreu? Acho que tudo tem um tempo Sabe? Eu acho que vou superar sim Mas vai levar um tempo Vai ser demorado Porque eu peguei trauma real Meu povo Então eu acho que vai levar um tempo Pra eu superar tudo isso Que eu passei Sabe? E leva um tempo mesmo Próxima pergunta É do Adria Do início do acidente Até quando você recebeu alta Qual foi a parte mais difícil? Um beijo Merda Olha, meu povo A parte mais difícil Foi quando aconteceu o acidente Né? Quando eu vi Que eu tava ali preso Nas ferragens Até eu fazer a cirurgia Depois foi mais o repouso A recuperação Eu tava tendo tempo Pra eu assimilar Pra eu pensar em tudo Que tinha acontecido Mas depois, meu filho Foi perturbação pura Eu já falei pra vocês Que mais pra frente Eu vou fazer um vídeo Contando todos os detalhes Tudo que eu senti Tudo que eu passei Mas a parte de me tirar Das ferragens A parte de me colocar no hospital Me transferir de hospital Gente, foi a parte mais difícil Meu povo Sem sombra de dúvida Gabriel Santana Você já parou pra pensar Como a sua mãe reagiria A esse acidente? Melhoras Obrigado, meu querido Olha, meu povo Eu sempre tento imaginar Como seria se minha mãe Estivesse aqui Me cuidando Me ajudando Me ajudando a tomar banho Conversando comigo Sabe? Eu sempre fico imaginando Mas eu não consigo imaginar Como que ela ficaria Reagindo a esse acidente Eu creio que ela iria ter Uma reação parecida Com a do meu pai Sabe? Ou até pior Porque mãe é mãe, né? Meu povo Mãe é mãe Ainda mais eu, né? Que sou o único filho homem dela Eu sou o caçulinha Ela ia ficar assim, meu povo Devastada Devastada, devastada mesmo Tenho certeza Rafaela Vequetini Você estava em qual banco do carro? Eu estava, meu povo Atrás do passageiro Que vai do lado do motorista Sabe? Aqui é o motorista Aqui é o passageiro Eu estava atrás do passageiro Sabe? Diandra Correia Na hora do acidente O que passou primeiro na sua cabeça? Essa força Estamos com vocês Um beijo, meu amor A primeira coisa que passou Na minha cabeça foi Fudeu Foi exatamente isso que eu pensei Nossa, galera Eu tento voltar lá no passado E lembrar do acidente E é tão estranho, sabe? Porque eu tenho a imagem Certinha na minha cabeça Um barulho muito alto Até pra eu passar isso pra vocês É um pouco difícil Porque tem muitos detalhes, né? O que eu pensei mesmo foi Isso não está acontecendo Que é igual eu falei pra vocês Quando acontece uma coisa Que a gente jamais imaginou Que aconteceria A primeira coisa que a gente pensa É sonho E foi isso que eu fiquei pensando Mano, é mentira Mentira, mentira 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 E quando realmente cai a sua ficha De que você está passando por aquilo Você só senta e aceita E foi o que eu falei pra minha amiga Lá na hora do acidente Eu falei Ari, eu não acredito Que isso está acontecendo, mano Aí ela foi e falou Eu também não acredito, Pê Porque se é só uma batidinha Assim, um ralado Até tudo bem Mas acontecer do jeito que aconteceu E a gente fica preso Nas ferragens E Assim, meu povo Não tem como Demonstrar muito, sabe? É É ruim demais Oh, meu povo Acabou as perguntas Já? Será que Foi pouco ou foi muito Que eu respondi? Não dá nem pra ter noção De quantos minutos Que ficou o vídeo Será que foi pouca? Ai, eu não sei Eu tenho certeza Que eu não tirei Muita das dúvidas de vocês Já acabou Eu que rebole contra isso E vocês também Essas foram as perguntas É igual eu falei pra vocês Se vocês quiserem A parte 2 Deixem mais perguntas Aqui nesse vídeo Que eu faço pra vocês, tá bom? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido Alguma das perguntas de vocês Muito obrigada Por estarem aqui Por estarem me ouvindo Por estarem sendo Esse colo pra mim, tá bom? Amo muito vocês Muito obrigada por tudo Um beijo É nóis Falou Tchau